Então, porquê é que as pessoas sentem a necessidade de uma igual aos outros? Muitas vezes nós somos criados com exemplos familiares ou mesmo amigos, escola, de que nós temos que nos vingar, nós temos que nos impor, nós temos que ser superiores aos outros. E quando nós temos esse tipo de exemplo, em que as nossas emoções são totalmente ignoradas, em que as nossas necessidades são totalmente ignoradas, e existe até violência e agressividade no nosso seio familiar, no nosso seio social, nós vamos então reproduzir esse padrão de uma forma repetitiva. Então, achamos que estamos no direito de fazer exatamente o mesmo que nos fizeram a nós. Se esse padrão realmente traz benefícios? Durante determinada altura, para a nossa defesa, porque nós achamos que estamos na ofensiva, estamos na ofensiva, mas estamos também na defensiva, não é? Estamos a defendermos de que não nos façam o mesmo, por via da antecipação. A questão é, esse padrão, mais cedo ou mais tarde, vai gerar consequências. Por tudo o que a gente dá, a gente recebe. Então, o mal que nós infligimos aos outros, mais cedo ou mais tarde, será infligido a nós. Através de relações abusivas, relações tóxicas, normalmente nos relacionamentos amorosos, isso acontece muito. Nós tanto fizemos, tanto fizemos. Mais cedo ou mais tarde, acabamos por nos apaixonar por uma pessoa que é pior do que nós. ou temos filhos, são piores do que nós. Normalmente são as relações mais próximas, que nos fazem realmente receber essa aprendizagem, ou seja, receber o retorno. Tentem sempre procurar ser a melhor versão de vocês mesmos e melhorar a vossa atitude em relação à vida, em relação às pessoas. Tentem sempre procurar ser a gente, que nos ensue ajuda.